Dá-me filhos Foi o clamor de uma mulher O seu nome era Daniel Tinha tudo o que qualquer pessoa quer Mas lhe faltava um algo mais E adorando a ti, oh Deus Foi ouvida e o milagre aconteceu E é assim também em nós A alça foi desatada Ponte viva de milagres Encerradas Há famílias restauradas Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Muitas curas Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos E não morro Foi o clamor de Abraão Tu vieste ao seu encontro E me deste uma promessa E me deste uma promessa O coração é o clamor Que há em nós Recebendo o clamor Recebendo o clamor Recebendo o teu chamado E obedecendo a tua voz E é assim também em nós É assim também em nós A alça foi desatada Ponte viva de milagres E sinais Há famílias restauradas Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Muitas curas Dá-me filhos 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 Se não morro Dá-nos filhos, Senhor Foi o clamor De uma mulher O seu nome era perdida Tinha tudo o que qualquer pessoa quer Mas lhe faltava um algo mais Me adorando a ti, ó Deus Foi ouvida e o milagre aconteceu E é assim também em nós A unção foi desatar Fonte viva de milagres e sinais A família restaurar Muitas vidas transformar Muita gente redimir Muitas corais Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Foi o clamor de Emerson Tu viesse ao seu encontro E me deste uma promessa ao coração É o clamor que há em nós Recebendo o teu chamado E obedecendo a tua voz E é assim também em nós A unção foi desatar Fonte viva de milagres e sinais A família restaurar Muitas vidas transformar Muita gente redimir Muitas curas Muitas curas Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Esse é o amor da igreja no Brasil Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Toda igreja Dá-me filho Almas e almas Queremos salva Dá-me filho se não for Oh, 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 oh Dá-me filhos a Deus Espirituais Também filhos ganais Oh, dá-me filhos, Senhor Aleluia, Jesus Dá-me filhos coa